Cada vez mais a gente vê a importância e a necessidade da compreensão pública da ciência. O que os cientistas fazem lá dentro dos laboratórios? Essas pesquisas são aplicáveis? Como isso tem a ver com todas as pessoas que não são cientistas? Mas aí surge um problema. Como que a gente faz para tirar essa informação lá de dentro do laboratório de pesquisa e fazer ela chegar nas mãos de alguém que está no transporte público, em casa, na escola ou no trabalho? Bom, hoje em dia, todo mundo anda com o celular na mão. E a demanda por conteúdo de alta qualidade na internet só cresce. Foi pensando nisso que o Centro de Estudos sobre Genoma Humano e Células-Tronco da USP criou diferentes canais nas diversas mídias sociais. Como o nome é cumprido, o projeto ganhou o apelido de Genoma USP. A iniciativa começou com vídeos no YouTube e a ideia era tanto viabilizar as conversas dos cientistas com o público quanto divulgar as pesquisas do Genoma USP direto da fonte, ou seja, em entrevistas com os pesquisadores. Como queremos também promover a identificação do público com os cientistas, a gente faz muitas das entrevistas de propósito com os pós-graduandos, que em geral são pesquisadores jovens, assim como a maior parte do público que acessa esse tipo de conteúdo na internet. Com o intuito de aproximar ainda mais a ciência do público, o Genoma USP iniciou e fortaleceu a sua presença no Instagram e no Facebook, permitindo então uma interação mais direta na troca de mensagens, comentários e reações com as pessoas. Em todas as redes sociais a gente faz um esforço muito grande no sentido de promover um conteúdo visualmente atrativo e descontraído. E é aí que entra o papel da arte. São usadas fotos e ilustrações para entregar um conteúdo que dá gosto de ver, aumentando então o interesse do público. A gente tem tido sucesso. A gente foi de zero a 13 mil seguidores em um ano e meio. São tratados temas científicos a partir de elementos próximos das pessoas e de peças da cultura. Então tem post de Nemo, de Star Wars, de Mulher Maravilha, assim como sobre doação de sangue, aleitamento materno, vacinação e mais recentemente também sobre a Covid-19. E quem somos nós? Bom, o Genoma USP é um dos projetos de divulgação científica do SegCell da USP, que é um centro de pesquisa, inovação e difusão financiado pela FAPESP. Uma das suas principais funções é exatamente difundir o conhecimento científico para a sociedade. Além disso, o centro atua diretamente na pesquisa na área da genética humana e também na transferência de tecnologia, com oferecimento de testes genéticos e de aconselhamento genético a preços mais acessíveis do que os geralmente praticados para a população. Se você quer ficar sabendo mais sobre as nossas novas pesquisas e de quebra ainda entender um pouquinho mais o universo da genética e da saúde, eu convido você a conferir o nosso conteúdo. É só procurar pela gente como Genoma USP nas redes sociais. Te vejo lá!